Muitos crimes todos os dias, quer dizer, não é um pai de família, não é um professor, não é um médico que vai matando o emprego. Ele não tem especialista, ele tem especialista, ele é muito rápido e limpo, com esse pedaço de mal. Ele pode fazer limpo e rápido e não ficar tão cansado. Ele pode fazer limpo e também não ficar nem um corpo. Ele pode fazer, digamos, que não funciona. Ele pode ajudar. Ele tem um alimento com os seus planos. Ele está trabalhando. A gente tem que ir para cima. Ok, a gente tem que ir para cima. Tudo bem, está aqui. Agora vamos para o caminho. Vamos para o caminho para o caminho para o caminho. É o caminho para continuar, ou para o caminho para o caminho? Só que a gente tem que fazer a decisão. É uma pessoa ou uma mulher, por exemplo? É uma pessoa, porém. Não, 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 não. Eu acho que tem uma e-mãe e-mãe e-mãe. Por que não me atrasar? Agora eu vou continuar. Tudo bem. Está funcionando? Está funcionando. Está funcionando. Está funcionando. História me intriga. O que é? Estou brincando. Escreverá-se. A terceira aca! É uma vez tão rápido! É uma vida! A gravação já terminou. . 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 Obrigado.